Olá galerinha da Prof. Cris, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. A Prof. está com muita saudade, está contando o tempo para o nosso reencontro. Sabe a Bíblia, aqui em livros, o Papai do Céu deixou muitas coisas escritas para nós? Olha o que diz lá em Salmo 104, 24. Diz que tudo que o Papai do Céu fez, ele fez com muita sabedoria. E a nossa medicação também conta a história do Marcelo. O Marcelo era um menino que fazia dodói nos bichinhos, galera. Ele jogava pedra nos passarinhos, ele beliscava o gatinho e o cachorro. Tadinhos, né? A mamãe do Marcelo sempre dizia para ele assim, Filho, nós precisamos cuidar dos bichinhos, não pode fazer dodói. Mas o Marcelo não obedecia. Que feio, né? Ele teimava com a mamãe. Então, um dia, ele resolveu jogar pedra na casinha das abelhas. E você sabe o que aconteceu? Elas ficaram com medo dele e foram lá e picaram ele. O Marcelo também ficou dodói. Mas ele aprendeu que não podemos judiar dos bichinhos. Vamos fazer a nossa oração pedindo que o Papai do Céu ajuda a nós a cuidar de todos os bichinhos? Mãozinha de oração, fechar os nossos olhinhos. Papai do Céu, me ajuda sempre a cuidar dos bichinhos da natureza. Em nome de Jesus, amém! A atividade de hoje é uma atividade das cores. Nós vamos fazer uma caixa das cores. Com a ajuda do Papai e da Mamãe. O Papai e a Mamãe que vão ter que fazer a caixa das cores. O Papai e a Mamãe vão precisar de uma caixa de sapato. O Papai e a Mamãe vão fazer vários furinhos em cima dessa caixa. Conforme o número de fitas que eles tiverem em casa. Pedacinho de tecido. O que importa é que sejam cores lisas, né? Que não tenham nenhuma estampa. Depois de fazer os furinhos na caixa, o Papai e a Mamãe vão mostrar a cor da fita. Olha só, galera! Uma fita cor de rosa. Vamos pegar na fita? Pega aqui a fita para sentir a fita. Vamos colocar na nossa caixa? E aí, vamos colocar na caixa. Fazer um nozinho em cima. Olha só a fita vermelha. A fita de cor vermelha. Pega aqui na fita. Sente a fita. E agora, vamos encaixar no nosso buraquinho. Fazer um nozinho em cima também. E agora, a fita de cor verde. Olha que linda a cor verde. Vamos também colocar aqui na caixa para depois a gente brincar. Faz o nozinho. A fita azul. Cor azul, galerinha. Que legal, que lindo o azul, né? Vamos colocar aqui também. Fazer um nozinho em cima. E agora, a fita de cor amarela. Olha que lindo o amarelo, igual o sol. Vamos colocar aqui no outro buraquinho. Botar aqui no outro, fazer o nozinho. E agora, vocês já podem brincar com a caixinha de fita. Colocar a mão. Pegar um boneco, um bichinho. Brincar de cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê o ursinho? Achou o ursinho. Brincar de casinha. Olha a cortina da casinha. Espero que vocês brinquem muito com o papai e a mamãe e se divirtam muito com a nossa caixa das cores. Beijo bem grandão. Tchau, tchau.